Oi gente, tudo bem? Hoje a palavra do dia é, Salmos 143, versículo 10 assim Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, o teu bondoso Espírito me guia por toda a terra O salmista estava pedindo pra Deus, pra Deus ensinar ele a fazer a vontade de Deus Por quê? Porque ele sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável Então, a palavra de hoje é, faça a vontade de Deus, que Deus irá fazer a tua vontade Amém?